Eu vou te dar é campeão Da onde vou eu estarei pra te apoiar Minha felicidade é te vergonhar Te vá, te vá Por toda a vida eu vou te amar Te vá, te vá Por toda a vida eu vou te amar Pra desportiva eu cantarei de coração No Guarari eu vou gritar é campeão Da onde vou eu estarei pra te apoiar Minha felicidade é te vergonhar Te vá, te vá Por toda a vida eu vou te amar Te vá, te vá Por toda a vida eu vou te amar No Guarari, não b google Tivá, Tivá Tivá, Tivá